Boa tarde amigos, aqui eu sou o Matheus Chibusto, canal Se Quieto, em primeiro lugar eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que deem o like nesse vídeo e que se inscrevam também no nosso novo canal só sobre animes, mangás, cinema, quadrinhos, cultura pop, séries, televisão, que é o canal Mangá e Tum, cujo link está aqui na descrição. Meu canal colaborativo com os meus amigos Rick e Xenrique, o link está aqui na descrição, certo? A nossa meta é chegar até os 3 mil inscritos no fim do ano, até o fim desse mês, leia-se, né? Inscrevam-se todos lá, o link está aqui na descrição, agradeço de antemão a todos. Bem, já fiz aqui um vídeo explicando o porquê de essa palestra do Gaiofato junto com o Kitsune e com o Lodge na CCXP ser absurdo, certo? Curiosamente, quando a palestra aconteceu, ele disse o seguinte, olha, o Gaiofato abriu e disse, olha, eu vi Evangelion recentemente, eu sei que a minha palestra está sendo muito criticada na internet, certo? Está dando o que falar, e que eu também sei que Evangelion tem referências religiosas e gnósticas que eu não domino. E eu admito que não domino. Ah, de onde será que saiu isso aí? Onde será que ele viu isso aí? Rapaz, O Marco Campos estava dizendo outro dia que esse vídeo, o vídeo que eu fiz falando dessa questão, tinha sido um vídeo muito caridoso, porque ele poderia, inclusive, despertar no Gaiofato Alguma ciência da falta de ciência dele, né? Algum conhecimento da falta de conhecimento dele, quem sabe, levar a estudar mais, a investigar mais, certo? A ele melhorar, ele se corrigir. Parece que, pelo menos, recebeu alguma coisa. Realmente, porque ele viu o meu vídeo. Fico tranquilo, né? Fico com a consciência limpa e com a alma lavada de que eu fiz um bem, né? Nesse vídeo. Porque é o seguinte. Olha, a esquerda brasileira, ela quer entender as coisas sem entender de religião, certo? Ele já começou falando isso aí. Olha, sem você entender de religião, você não entende nenhum desenho animado. Quanto mais o Marx, quanto mais coisas mais complexas, né? Porque um desenho animado está cheio de referências. Que são referências ao gnosticismo, ao cabalismo, ao cristianismo, ao jubilaísmo, certo? Tem referência. Qualquer nome de diferença lá. E sem isso aí eles não conseguem entender nem a psicanálise, que é, digamos assim, o referencial teórico mais profundo de análise da cultura que a esquerda brasileira tem. A esquerda brasileira não domina nem essa parte crítica cultural do marxismo. Os esquecimentos de hoje em dia não leem mais esses autores marxistas que focam na cultura, como é o caso do Georg Lukács, do Lucian Goldman. Eles não leem mais isso aí. A esquerda brasileira. E o marxismo não é, mano. Ele não é algo tão interessante assim. Ele não é o que explica as coisas na crítica literária tão bem assim quanto eles querem, né? Eles querem... Explica algumas coisas, né? Por exemplo, através da teoria da alienação. Mas isso é um ponto que a esquerda brasileira atual não domina de jeito nenhum. Eles não dominam. Mas por que você tem na esquerda brasileira, isso aí é um negócio que eu acho muito idiota, um negócio de vamos retornar a marx, ao marx puro, né? Mas é o seguinte, escola de Frankfurt, isso que se chama de marxismo ocidental, né? Adorno, Horkheimer, né? Georg Lukács, né? Walter Benjamin, o marxismo ocidental no geral, Querendo ou não, isso aí é um negócio muito mais profundo E que tem muito maior cultura e abrangência que o próprio Marx Ou seja, eles estão regredindo isso aí, não progredindo Então, uma situação muito complicada Certo? Aliás, esse povo aí não conhece nem direito essa parte crítica cultural do próprio Marx Então, assim, eles ficam em uma situação muito complicada Isso é parte do motivo pelo qual a esquerda brasileira recente, a esquerda brasileira atual Tem uma dificuldade tão grande de fazer crítica da cultura pop Porque eles querem tratar apenas a partir de dois ângulos Psicanálise e marxismo E eles não têm o domínio Eles não têm o conhecimento De base Para falar de nenhum dos dois Nem da psicanálise, nem do marxismo Especialmente da psicanálise E como eles também não têm o conhecimento do resto Aí é que eles não conseguem fazer uma análise da cultura mesmo Aliás Esse povo aí, Kitsun, Lode, né A verdade é o seguinte É que toda essa turma aí Eles saíram de um fórum da internet Que era a Minasuk Minasuk Era um fórum Que eles tinham exatamente uma visão De que fazer crítica da cultura pop Era bobagem Que cultura pop é entretenimento E cada um gosta do que quer Eles tinham esse perfil de pós-moderno Anti-intelectualista, né Quando eu vi esse fórum Aí eu já pensei Isso vai dar problema Isso vai dar problema E deu Porque por algum motivo Foi o povo da Minasuk Quem meio que tomou a frente No meio dos influencers otários Se tivesse sido o povo de outros fóruns O negócio teria sido decente Mas não foi Agora Nisso aí eles tentam colocar Gaiofato Que só sabe esquerdismo E olha lá, né Olha lá Mas eu espero que o meu vídeo Tenha feito O Gaiofato Se ele tiver assistido, claro Melhorar um pouco mais Pois é fundamentalmente isso Um forte abraço a todos E até logo O Gaiofato O Gaiofato